Oi, oi! Vamos falar da nova trend do momento, verão 2021, 2022 está aí gritando já e vamos falar de uma tendência que vem lá direto do fundo do túnel do tempo que é o neon, isso mesmo, ó, vim toda de neon aqui pra falar pra vocês sobre essa tendência que tá vindo aí e promete vir e firmar. O neon ele vem tanto em acessórios, detalhes, da roupa ou, assim, pras mais ousadas, um look completo, total, neon, olha só tô aqui com esse shortinho de moletinho, com a t-shirtzinha, mas você pode colocar outras combinações e eu vou colocar aqui pra vocês algumas combinações pra vocês verem que pode ser só a parte de cima neon, só a parte de baixo neon ou só o detalhe, tá vendo aqui, ó, o detalhe da estampa em neon, os acessórios, o calçado gente, neon vai tá em tudo, nas bolsas, no calçado, nos brincos, colares então vem bem forte essa tendência do neon, então pra quem não é tão ousado assim pra colocar um look todo neon, pode apostar em colocar só uma peça ou outra ou no calçado, ou na bolsa, ou nos acessórios o neon, gente, ele vem trazer justamente essa alegria, essa vibe bacana essa coisa gostosa, leve, colorida, cheia de luz pra gente tá irradiando, porque 2022 promete a volta de tudo tudo vai voltar como era antes, ou melhor, com a gente mais amadurecido então vamos resplandecer, reluzir a nossa luz e nada melhor do que mostrar através das nossas peças olha só, e pra não ter erro, vou colocar aqui algumas dicas pra vocês usarem roupas em neon olha só, tão vendo ali no fundo, ao fundo daquela manequim como fica bem, bem bonita o neon com cinza então se você tem muita dificuldade em fazer combinações vale a pena apostar nos tons neutros nos tons pastéis, no cinza, no chumbo, no branco vai muito bem com o neon, então você pode apostar que não tem erro e você vai brilhar por onde passar e aí e aí